Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiano Rocha, estou aqui para falar um pouquinho da minha trajetória de carreira, como é que ela se relaciona com o Departamento de Informática da PUC-Rio. Eu estudei Engenharia de Computação entre 96 e 2000, depois eu engatei no mestrado entre 2001 e 2003, e é difícil falar da minha carreira sem falar do DI. Meu primeiro emprego foi um estágio dentro do laboratório, no TecGraphy, depois eu me apaixonei pela parte de algoritmo e resolvi fazer o mestrado em inteligência artificial, era um tema super novo ainda naquela época, e também dentro da PUC, 98, 99, era a época do boom da tecnologia, dot com, acabei me apaixonando também pelo empreendedorismo, uma outra coisa que a PUC incentiva muito, a minha turma de formado tem vários alunos que viraram empreendedores, e resolvi junto com o mestrado, com dois colegas do curso de Engenharia de Computação, abrir uma empresa. E o DI foi fundamental nessa trajetória também como empreendedor, no começo a gente não tinha cliente, a gente estava pesquisando, criando coisas novas, e várias empresas procuravam o DI, procuravam os professores, e eles foram fundamentais em dar essa chancela para a gente, a gente não era conhecido no mercado, muitas vezes o professor participava do projeto, indicava a gente, e foi fundamental para a gente começar a criar os nossos primeiros clientes. A partir dali, a gente foi para a incubadora da PUC também, e então a empresa foi para o mercado, a gente criou a Ferrolab, que é uma empresa focada em treinamento, e-learning, desenvolvimento de competências para colaboradores, a gente conseguiu conquistar mais de 200 empresas das 500 maiores do Brasil, e viramos a maior empresa de treinamento corporativo do Brasil, empresa essa que foi vendida em 2015. E aí comecei um novo ciclo de empreendedorismo, e de novo, voltei para a PUC, voltei a conversar com os professores, a gente criou a BIS Capital, que é uma fintech focada em soluções financeiras, crédito, conta bancária para micro e pequenas de negócios, e voltamos a PUC, conversamos com os professores, voltamos a fazer projetos juntos, pesquisar juntos, contratamos alguns alunos de doutorado para nos ajudar, e eu caí dentro de novo da parte de inteligência artificial, que é fundamental para o nosso negócio atual, onde a gente é capaz de dar crédito em menos de um minuto para uma empresa que a gente nunca ouviu falar. Isso exige muito trabalho com base de dados, pessoas, muito trabalho de machine learning, e é muito legal ver esses vários ciclos, a gente voltando a PUC, tendo os professores como referências, ajudando a gente a desenvolver novas tecnologias, e obviamente, acho que dando uma base conceitual muito forte para tudo que a gente fez, mas acima de tudo, dando essa capacidade de ter uma visão holística. Eu acho que a informática te dá isso, a capacidade de ver o mundo de forma mais abrangente, um mundo hoje tão dependente de tecnologia, e a gente consegue ali beber dessa fonte, e você pode levar sua carreira para um aspecto mais técnico, como em alguns momentos eu tive, ou um aspecto muito mais amplo de efetivamente empreender, criar uma empresa num segmento, obviamente usando tecnologia como um grande diferencial. Então, enfim, eu sou muito grato de ter tido o DI na minha vida, até hoje tenho grandes amigos lá, e queria dizer que para quem quiser fazer alguma coisa relevante no mundo, transformar isso no nosso mundo, eu não tenho a menor dúvida que estudar no DI pode fazer toda a diferença na tua carreira. Então, eu diria com todas as letras, vem para o DI, você não vai se arrepender, você vai ficar muito grato. E eu queria aproveitar para agradecer ao DI muito, 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 por todo o que me proporcionou ao longo desse todo o tempo. Grande abraço, até mais. E aí